A entrada na Cano Dave Factory Racing aconteceu em 2015. Era algo que eu buscava há algum tempo, me estabelecer no cenário internacional. Acho que é uma parte do trabalho que às vezes as pessoas não enxergam e que demanda muito do atleta, que são os bastidores do esporte. Você ser um bom profissional, ser um profissional que tenha respaldo e respeito no circuito para que você tenha a possibilidade de negociar uma possível entrada em uma equipe como a Cano Dave Factory Racing. Para mim foi realmente a grande experiência da minha vida profissional. Eu aprendi muito e aprendo muito ainda na equipe. Em 2015 e 2016, os dois primeiros anos com a formação, eu tive dois anos bastante difíceis com muitos altos e baixos, ou com alguns altos e baixos, principalmente devido a lesões. Tive uma lesão no pé em 2015 e uma lesão na coluna em 2016. E foi bastante difícil se adequar a um novo modelo de gestão, a um formato de trabalho, como as grandes equipes trabalham. Mas mesmo assim eu ainda aprendi e absorvi muitas coisas, apesar de não ter entregue na pista como eu gostaria em 2015 e 2016. Já na temporada de 2017 eu desenvolvei mais uma, prolonguei meu contrato com a equipe e pude pegar todo o conhecimento que eu adquiri em 2015 e 2016 e entregar com muito mais facilidade nas pistas. O que é um processo normal de maturidade esportiva. E hoje eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa formação. Porque além de ser uma oportunidade de trabalhar talvez com a marca de bike mais inovadora no cenário mundial, eu tenho o privilégio de dividir a camisa com caras que são excepcionais, como Max Marrot, que foi uma nova contratação para essa temporada, francês, que é um cara sensacional, a gente troca muita experiência. A Ellen Grober também é uma jovem revelação do Senado Internacional alemã. Provavelmente ela vai chegar ao nível das tops nos próximos anos. E meu grande parceiro e quase uma espécie de mentor para mim também é o Manuel Fuque, o campeão alemão. Meu parceiro de KPF já há dois anos. E é um cara que eu aprendo muito com ele sobre muitas coisas. Se tornou um grande amigo para mim. Ele para mim é mais do que parceiro de equipe. É um cara que é um mentor para mim, que me ensina muito, que sempre me ajuda muito nos meus momentos difíceis, nos meus momentos bons também. E eu fico feliz de ter a experiência. Espero que essa parceria dure mais anos e que eu possa estar ao lado dele até o final da carreira dele. Acho que talvez ele continue no circuito mais três anos até 2020. Eu espero ser companheiro dele de equipe até a última pedalada dele como profissional. quando eu penso em Rio 2016, eu penso muito na minha jornada para chegar a 2016. E eu tive que evoluir, não sei, acho que talvez umas duas décadas em quatro anos. Não só como esportivamente, mas profissionalmente. Eu tive que encontrar meios de preparação, condições profissionais para chegar ao nível dos melhores. E ainda assim evoluir muito meu nível técnico, meu nível físico. Então foram quatro anos, para mim, realmente muito, muito intensos. E acho que isso trouxe um reflexo muito nítido nas pistas. Onde, eventualmente, eu apresentava performances boas, mas eu também apresentava performances, às vezes, bem abaixo dos meus melhores momentos. E muito disso era por essa intensidade exagerada, às vezes, de estar correndo contra o relógio e de estar buscando o meu lugar ao sol ali num período de tempo que é extremamente curto. Profissionalmente falando, quatro anos para um atleta de nível olímpico é realmente muito pouco se você quiser chegar no nível e condições dos melhores. Eu acabei, em 2016, tendo um ano bastante difícil. A partir de abril, parece ser uma lesão na minha coluna. E foi um longo processo de tentar controlar e recuperar isso. Eu tinha grandes ambições para os Jogos Olímpicos. Em 2015, no final do ano, eu tinha feito uma excelente prova no evento teste. Terminei na quinta colocação, eu cheguei a disputar a terceira colocação na prova. Obviamente, é um evento teste, é um preparo diferente, uma pressão por trás da prova que não é comparada aos Jogos Olímpicos. Mas, para o Rio 2016, eu fiz a preparação da minha vida. Eu cheguei, realmente, em uma forma que, até hoje, eu não cheguei no mesmo nível físico. Porém, a sobrecarga que eu tinha no meu corpo, por várias razões, foi um pouco demais para mim e meu corpo acabou sucumbindo nos Jogos Olímpicos. Após os Jogos, eu tive um período muito longo, afastado da bike. Fiquei dois meses sem conseguir sumir na bike, devido à lesão. E foi um período que eu pude refletir, digerir muita coisa. E hoje, eu afirmo com muita segurança que o que aconteceu comigo no Rio 2016, não falo só na lesão durante a prova, mas o que aconteceu comigo no processo até chegar ao Rio 2016 foi a pior, melhor coisa que poderia me acontecer. Porque, realmente, foi quase que um processo de transformação para mim. E hoje, eu encaro as coisas com outros olhos. Eu consigo viver muito melhor a minha vida, principalmente profissional. E, em 2017, eu acabei refletindo isso nas pistas também. Bom, em 2017, foi uma temporada que, finalmente, eu consegui entregar resultados positivos praticamente ao longo do ano todo. Eu tive um ano muito consistente e, até os meus dias ruins, eu entreguei bons resultados. Então, foi realmente uma temporada histórica para mim. Ainda tenho uns compromissos ainda esse ano. Mas, foi realmente muito marcante para mim esse ano. Eu tive uma grande apresentação no KPF, liderando a prova por cinco dias, terminando na quinta colocação, no final. Eu tive um inédito top ten numa Copa do Mundo e culminou que a melhor performance do ano foi na principal prova do ano, no Campeonato Mundial na Austrália, com uma quarta colocação. Esse resultado é o melhor resultado de todas as modalidades ciclísticas já alcançado por um brasileiro, no Campeonato Mundial. E, além disso, é a melhor marca de um latino-americano no Cross-Country Olympus, de todos os tempos. Então, isso, acho que, consegue dar uma dimensão da dificuldade que é você chegar a esse nível no ciclismo. Uma modalidade que é centenária, tem uma cultura centenária por trás, principalmente baseada na Europa. Então, é algo que, para um cara sair do zero, criar essa cultura, buscar o conhecimento e o ganho de performance para entregar o resultado desse, é uma coisa muito mais complexa do que aparenta. E eu fico muito, muito feliz porque mostra o que eu sempre defendi, que o esporte de atendimento demanda muito tempo. Você precisa alcançar um nível de excelência. E essa excelência só vem com o tempo. A maturidade esportiva, ela demora a ser alcançada. E, às vezes, aqui no Brasil, na América Latina como um todo, o que falta na cultura esportiva é a gente ter a calma, a paciência de esperar o efeito do trabalho acontecer, de esperar os erros acontecerem, serem absorvidos, de você buscar a evolução. Não é a falta mais importante para a gente, não é a falta de investimento, não é a falta de valorização. Às vezes, é a falta de paciência, de respeitar o tempo do atleta que precisa entregar alguma coisa muito próximo dos 100%. Você entrega 95%, já não funciona. E para você chegar próximo desse 100%, demanda muito tempo, demanda muitos erros e acertos. E é um processo. E eu fico feliz de hoje poder afirmar, através da minha vida, da minha carreira, que isso é uma teoria que tem fundamento. e que é assim que as pessoas, os atletas, devem enxergar o esporte. Devem enxergar como um meio, um processo de transformação de vida. Isso seja para um atleta profissional ou para um atleta amador. O esporte, ele nunca para de te ensinar. E é isso que é bacana e é por isso que eu curto tanto ser ciclista.